Nas reportagens da revista Cruzeiro, as estrelas do rádio. Histórias que contam um momento marcante da comunicação e da arte brasileira. Nas capas dos discos, o nome das antigas gravadoras em destaque. A Aline é uma das organizadoras da exposição e explica que o acervo é todo da UFU. Uma oportunidade para toda a família conferir um pouco de história. É poder permitir para as pessoas que viveram essa época, que a gente fez um recorte de 30 a 60, poder ter contato de novo com discos, com reportagens dessa época. E para quem não viveu, poder conhecer. A exposição Vozes Femininas e a Era de Ouro do Rádio acontece até novembro e está aberta ao público de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. A entrada é gratuita. Nós temos os horários de visitação da exposição e também temos os horários disponíveis para pesquisa. Então essas pessoas podem procurar o CEDIS, procurar os funcionários que estão responsáveis pelo acervo, porque a Aline e o VELSO, com a ajuda dos estagiários, eles são auxiliados também nesse trabalho de pesquisa.